É com grande prazer que cheguei de São Paulo só para visitar o meu amigo Antônio aqui, do qual eu vim pela internet e fiquei admirado pelo trabalho que ele faz. É um trabalho que eu não conhecia, eu acho que o Brasil inteiro não conhece. Que se conhecesse ele não estaria só aqui para nós. Felizmente nós temos o privilégio de ter ele aqui conosco. Eu conheci os seus antepassados, acho que tio, pai, avô, né? Que era o Zé Horácio, lá da Goiabeira, né? Zé Horácio I. Isso, eu troquei muito passarinho com ele. Tinha o Zé de Tereza, esse cara que eu também. Isso, e essas pessoas faziam parte da minha vida quando eu morava aqui em Itapertinho. Hoje eu moro longe, em São Paulo, mas eu não deixei que minhas raízes saíssem daqui. Quando eu venho, abraço os amigos, meus parentes, e por isso estou aqui, para ouvir meu amigo debulhar esse birimbau que como ninguém, tá? Manda a brasa. E ele tem uma técnica toda especial, hein? Manda a brasa. 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 Manda a brasa.